e estamos ao vivo é bem amigos da rede globo bem amigos da minha rola e aí ae mande o link para vocês aí no youtube aí dá uma olhada e aí o navegador ver isso tá parecendo aqui na tela do bagulho aqui tá aparecendo já mostrando uma tela preta e aí se eu tô aparecendo ainda não só que eu vou falar para mim aqui você não tá o que que tá com ventilado no microfone cara cara tem três assistindo agora tá transmitir o da fuck é que é eu tbk 4 eu te convidar de novo aqui e aí tem dúvida que eu estou mexendo a morrer não precisa apertar aí eu tô na tela inicial porque não eu não quero coisa eu preciso dar do convite para o jogo e bora galera era aí porra chegou aí o convite não vai convidar para jogar chegou ah ou ramos ah no b é que eu vou adicionar meu abcã aqui peraí e fica massa no cantinho é só não não disponível no momento foi e eu botei o nome do canal lá isso aqui ó eu vou fechar esse stream aqui velho eu não sei se eu tenho upload para fazer isso a transmissão existe pouca coisa não é recorreu um erro correu enquanto tocava esse streaming por favor recarrega seu browser apareceu na sua janelinha aqui o turbo oi abre o linkzinho de novo do link ao vivo vocês tudo aí massa tem como colocar o webcam velho o linkzinho que eu coloquei aí do YouTube abre ele eu tô te vendo falando aqui massa para caralho deixa eu ver você é turbo e tem que fazer uma máscara aqui botar sua cara lá no capacete do cara do é nem que faz isso o radeãozinha tá aguentando de boa aqui cara tô fazendo streaming a 1080p 30fps depois vou jogar aqui a seguiu já tô de volta aqui tá mas você não tá transmitindo não deixa eu ver aqui vídeo eu só jogo 60fps depois eu pechei tava baleando a internet ah então tá então vou dar um play aqui peraí o TDK tô aqui ah tá e não é para dar tô chegando de volta e se vai dar a merda vamo lá Zdajk buda essa pisa e pita rik o suzuka contemporâneo tá certo é em lemãs não caiu uma gota d'água né mas lá tinha opção chuva né e isso aí não né agora eu sou youtuber andar rápido aí é bom que eu se ligar isso vai ficar gravado aí vai vai é fica fica gravado no youtube fica fixo lá mas aí tem que fazer as entradas não mas tem que fazer as falas e galerinha do youtube estamos aqui jogando com os nossos amiguinhos não tem que ser tipo tem que ser tipo aquele estéreo a peça é um atalho que bosta cara nossa lá tá difícil em volta de cá esqueci de apertar formato bosta dá para ouvir a gente pegar a gente não dá dá sai todo o áudio do computador cadê a chuva cadê a chuva deve ter que ter umas 30 voltas para chover é só no youtube é obrigada ao vivo é a batida já na conversa aí né nossa que bosta é é playback tipo ao vivo da água é é tem um belezinho ano de liderança e é o ativar E outra coisa lá, não choveu Ô velho, a chuva tá com bug Chuva, física Dravatá Aí eu fui olhar, fui vindo Ó o TDK fechando, velho Se eu não freio aqui ia dar uma Nossa senhora, olha o freio do TDK Meu Deus do Senhor E eu nem encosto o dedo no freio O cara nem arde Ele nem encosta não, ele é automático Olha amiguinhos, dividindo a curva com o Begati Esse é muito perigoso, sério Eu tenho que me preocupar só em como tirar vocês da corrida Você quase tirou Que isso, velho Você tá em rede mundial Rede internacional de computadores Ao vivo Ao vivo Está no você, tu, vai falando no trem desse E a cores Ao vivo e a cores Nossa senhora Vai frear a cena Tem que frear aqui, né? Fredel Ah, mas você freou demais Você tá doida Begati, se não fosse eu, você batia na saco Aaaaaaah Fala, lastrão Bate Fala aí Fala aí Fala aí As vezes eu devia estar lá atrás Não é aqui não Na mesma curva que nós Fala aí Ui, que porrada linda Ai, meu Deus do céu Ô, Begati, você passa igual um fulgito Mas eu nunca fazia, uai Comi a pista e dou um doido aqui Vamo pela areia, velho Foda-se Olha nós três aí Nossa, ouvi um barulho Ai Ai Passei babando aqui Eu vi Tô até pra grama, velho Ai, nossa Quase que eu te peguei Ô, velho Você não acerta a tangente Pra quê? Nossa Tá igual o CDK, né? Olha lá Olha lá Não, eu errei frenar, Ju Que que o Lamos tá fazendo A 600 metros atrás da gente? Ô, mas eu não lembro Ô, Lamos, deixa sua mãe jogar Que tá foda Tem que ter de recuperação, não Suas cagadas Estão indo pra rede Externacional de computadores Ah, ao clube e ao clube Oh, só uma parada engraçada Deve aparecer negro assistindo aí Tava vendo outro dia Tem negro inscrito no meu canal, velho Tem nada lá Mas tem Eu tenho uns 13, 14 inscritos Tipo, eu botei uns vídeos bobeira lá Comparação de switch, de teclado e tal Aí vai aparecendo negra escrevendo Quer ver? Fala senão, deixa o joia Deixa o joinha Deixa o seu joinha Já compartilha Deixa o seu joinha aí Se você quer ver mais gameplays como esse aqui Deixa o seu joinha e inscreve no canal Que isso dá força pra gente continuar gravando Dá força, né? Isso dá força pra nós Dá força pra nós Dá pra gravar Puta que pariu Vem cá, vocês tão foda Já eu tô com piada Duplo twist carpado, viu? Tem 3 assistindo Olha, eu sou esses 3, né? Marmota 3 corno que não tem o que fazer da vida Eu tô assistindo do Begat Eu também tô Tá assistindo o seu próprio vídeo? Tô Puta merda Porra É pra dar uma força, né, meu? Isso é o cúmulo do solitarismo, né, meu? É, tem 4 agora Vai Vai monetizar os 3 Vou até abrir aqui, ó Pra dar uma monetizada Monetizar não O YouTube agora exige que tenha 10 mil visualizações no vídeo agora, cara Não, o YouTube só Cada vez que passa, aí piora a situação Caralho, voou outra na minha testa Vamos ver se tem algo com chuva É, porque essa daí, né? Não caiu nenhuma Caralho, voou outra na minha testa Não, não cai não Nossa, olha o delay da parada Como é que eu abro aqui? Como você é turbo, hein? Usa a chave Não Vai entender O BKG fez igual um papagaio de pirata, velho Puta que pariu Ó, as cagadas vocês estão ficando guardadas aqui, né? Então, vai guardando aí Que eu quero abrir com você tubo aqui E vou diminuir a qualidade pra eu ficar assistindo também Cadê? Daqui a pouco o BKG tá apanhando a Renata aí ao vivo É, quase isso Mas dá pra confetir aqui também Vou sacanear, vou pôr lá pra Dati assistir Pôr Dati pra assistir Deixa eu dar um oi pra Dati Oi Dati Oi Dati Sério, se você vai jogar na TV, ela só vai te xingar, velho Não vou fazer isso não Ela tá assistindo Dark lá, gostou Dark é boa Você falou pra assistir ontem? Sério, se você vai jogar na TV Ela tá assistindo desde onde, mano? Obrigado Manda um alô pra ela aí Oi Dati Fala aí, Dati Fala que nem homem, BKG Que nem homem, BKG Alô, você Tá, merda Aperta, 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 aperta o X Pera aí Não, vamos configurar aí o parado do vídeo Oi, oi Oi, oi Aqui esses cunhado boiola não joga mais não, Lambs Quem? Só tem um, né? Ou não? É, mas ele não joga quase não Ah, mas não tinha força? Podia chamar seu padrasto, né? É, podia chamar seu padrasto É, podia chamar seu padrasto Padrasto é bem difícil jogar Ele não gosta de jogar online não Ele acha que jogar online é igual 1980 Carrinha andando conforme a Conexão da pessoa Buguei, bugatei aqui agora Utilizar para transmissão Cara, tem um delay gigante pro YouTube Jesus Eu tô assistindo, tô assistindo o BH Ele é igual retrovisor do meu carro Botou o mundo todo lado Botei do lado aqui YouTube Essa daí Eu poderia sumir nessa piscina Eu desliguei o áudio pra não ficar dando recurso Olá, mas rola, aperta o X aí Rola, só um pouquinho Rola, rola Rola, rola aí Rola, rola Obrigate, eu acho que o vídeo máximo que fica é uma hora, né? Não, velho, é infinito, velho É? Eu posso ficar 10 horas Fica, é o infinito Fica, é o infinito A chave tá na porta, não, mas Ah, eu fui lá pegar Ah, ok Não dá pra transmitir ao vivo no... Não dá pra transmitir no Instagram, não? Não Ah, nem Por que no Instagram, cara? Quem que vai ver o jogo ao vivo no Instagram? Esse ano que ele é feito pra... No YouTube No... 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 Como é que fala? Caraca, isso pergunta Facebook dá Ó, Facebook dá Facebook, Twitch Ó, o cara sabe tocar a música e dá nota só Né? É Daqui a pouco aí começa... Começa o ó Ó, ele tá aí Ele acha que sabe afinar de ouvido Aí a corda fica esticando e voltando Olha lá heeeHeHeHeHeHeHe aí aí quando for testar fazer um acorde vai continuar alaese como eu tava acabando aqui de configurar ai Chupa a bagagem Mandar pro Fabio ver o bate-bate Não, a bagagem Tá o 4G dele Ai, ai, bora, bora, bora Agora sim Iniciando a transmissão Caralho, o Lama ficou 30 minutos parado Pô, eu tava cochilando aqui Puta merda Ué, tava baixando o OBS e configurando Ah, tá Ih, errou, só ali Não, pode tocar Renato, você pode errar Errou, 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 errou Pode parar Pertiza aí, não Só me parar de tocar Renato Russo Vai o Lama, pelo amor de Deus Para, Lama Vou mudar de música aqui Nossa, esperando pelos carros Nossa, que porquinho O YouTube vai me restringir desse jeito Oh, caralho, começou a corrida Vocês nem me falam Eu vi pelo YouTube Pô, tomar no cu de vocês Esse meu carro não tá virando não É, essa curvinha aqui foi meio escroto Colei tanto pé que meu carro saiu balançando Como é que você tá fazendo streamings com upload bosta, Lama? Ah, nossa, como é que você tá com 60, né? 6 megabits O que eu tô fazendo streamings é a... 4.000 4 megabits O cara quer vir me passar no lugar mais apertado do tipo de... Não, eu não fui te passar no lugar apertado não Eu só me distraí aqui Eu já tinha te passado Eu só não queria que você me batesse Nem bater não sei Só que aí eu distraí e fui embora Você tá voltando a ser um bom samaritano Cara, o único bom samaritano, só comentando É o pão que eu compro no Barramos É pão samaritano, não é pão não Isso, bate aí galera Que burro Eu errei a frenagem Normal, acontece O Begate usa full Linha full ali, ó Viadinho É? Uso mesmo Eu uso a linha total Uso Foda de viado E ainda assim erra o traçado É, ainda erra o traçado Falou o cara quando tá acertando a curva aqui, né? Que deveria habilitar inclusive Errei de novo Nossa só, como é que o Lamas volta? Jesus Ah, deixei você passar primeiro Deixei você passar, você quase tá dando acertado Que curva do demônio é essa aqui Galera, cadê vocês? Para aí que eu te moço Caralho, eu tô olhando pra essas plaquinhas da Rolex aqui Tô achando que é bônus igual o Horizon Quase que eu acertei Eu joguei duas na pista Percebi Se fosse o bônus, eu estava rico, né? Caralho, cadê você? Toda que acontece, a gente não pode errar Tem que fazer a corrida perfeita Senão não pega Senão não vai ter audiência Fazer igual estéreo aqui, ó Seus lixo Seus bosta Vou puxar o freio de mano Como é que ele fala? Segura aí, seu atário Faz essa curva aqui, ó Suave Fala Aqui, ó, de boa Nossa, só, ouve um barulho aí, velho Errei a barulha Tu decaparou, cara Viadinho, cara Bati no pneu Vai sanduíche aí, vai lá Olha lá Que filho da puta, velho Te respeita mais não, velho Eu fui batendo em cima Passando em cima Não Ele deixou você bater E tipo, fechou eu Te respeita mais não, meu filho Me tirar pra ali Me tirar pra ali Porra, tá o outro lá Falei, já era Vai, quer que a gente faz? Vai Ouvi um barulho aí Nossa Porra, filha Filho da puta Eu fiz nada Foi sozinho O que o Lamas tá fazendo um quilômetro, cara? Oh, velho Não tô conseguindo ficar na pista Nossa senhora Que isso, mano Porra Vai ter replay Tá gravado aí Volta o gol bíbrido, velho Obrigado que você me acerta Tô no meio, velho Vou fechar essa não Viu, tu decaparo Vai embora É, porra Eu fui lá em cima Porque eu ia entrar na tua bunda Tu balançou tudo Oh, o YouTube vai me excluir Aqui, é a minha conta Aqui, oh Para de falar assim Com as crianças Desculpa, amiguinhos É que dizer lua Tô na sua lua Desculpa, criancinhas Ih, bugou Ô, pegate Aumenta a sua tela Você aí, velho Você tá muito pequenininho Bota a cega do capacete Nossa Você tá 1,30 da tela do celular Aí, desse 1,30 93% é nariz E a língua Não, deixa eu ver Põe pra fora Esperando aqui Vamos ver Pô, mas cadê o O áudio aí Do O áudio foi ótimo, né O link aí Do YouTube Caralho Tá no canal Caralho Calou De 45,3 Eu não preciso ficar tão grande Assim não, velho Vou abaixar Diminuir essa porra Não, tá Tá bom Tá bom Tá legal Ô, Jim Não cabe aí você, cara Sabe aí Aqui na câmera Não cabe mesmo não Tô xixi no Begatso Quantas pessoas Tem xixi no Begatso? Ah, tem Duas Mi Duas Eu? Três agora E você, provavelmente Agora o TDK O TDK é E eu não Ah, então tem mais um doido se estirem aqui É mais um doido Você tá bem-vindo aí Não sei quem é você Você não é nosso Você que não tem porra nenhuma pra fazer Na segunda-feira de carnaval É, cara Vai tocar uma punheta Vai ler um livro Sai daqui, meu Que isso, gente Né? Vai expulsar do canal aí Ah, é Não posso falar Que isso? O YouTube vai deletar Bater martelo Que eu falei Depois ele reclama Se perder Caralho Tá Nossa Tá Tá foda Essa ultrapassagem ali Aquela vingarice ali De você bater em mim Foi eu, assim Vingarice não, meu filho Você veio com um doido Eu tava voltando pra pista Vem, Kat Vem, Kat Vem, Kat Vem, Kat Você sabe o que é o pior Que é o rastro de rio Eu tento não bater em ninguém E eu não tenho essa visão ampla Do carro que vocês têm Ué, por que você não tem pelo quê? Falta de óculos Vocês ainda batem Não tem visão ampla do carro Não tem Porque eu não quero Troca a visão Não, não tem Não, não quero Então não reclama Acho mais emocionante Do outro jeito É Dá super emoção Aqui do meu lado Aqui Teto X aí, Lamos Pelo amor de Deus Tdk Espera o Tdk Tdk fazer o que? Cagar? Não, tô aqui Tá dando biscoito Podinho Biscoito Podinho Puta Quebrou a pata Sabem que o bicho no pé Com a pata Pra comer Deixa pra lá Deixa ele no tablet dele Usando aí Assistindo Nossa Que? Podinho Usar o tablet Pra assistir Nossa Bota aí no tablet Bota aí no tablet Podinho assistir Tomar mais um Depois de tomar mais duas Amistão Ó Eita porra Eu comprei seis Heineken ontem Tomei duas ontem com o Amistão Tomei quatro hoje no ano do almoço Cabo Tô sem ticket Qual é mais? Ah não, vai tá caro Tô sem ticket Sumiu O mercado aí aceita ticket Pra passar bem? Aceita Tipo Qualquer coisa na verdade Qual ticket? O sodex, o ticket normal Tem uns dois aqui O ticket e o sodex Vale a refeição É, alimentação no caso É que tem uma refeição e alimentação E alimentação, alimentação Pobre tudo no check Não é uma refeição não Tem até uns restaurantes aqui que aceitam alimentação, cara Muito bem Sim Boa curva Se foder é jogo Nossa senhora Pum Nossa Nossa senhora Mete a bunda no meio da pista, porra Eu É você Bateu no Lamas, eu vi se viesse E ficou com a bunda no meio da pista Olha lá, o Begat bateu em nós De sacanagem, só pra passar em Deus Olha aí, eu vim aqui É, olha lá, agora eu não consigo nem ficar na pista Mas, por Deus, meu caso O problema não é seu carro, Lamas Olha lá O carro roda à toa Você tem que ligar as assistências aí Não tem lógica isso Ele tá com dano tudo ativo aí Deve ser Bate e fica tudo bagunçado Ele tá dando muito amor, tá, amiguinhos É É Não tem que censurar a nossa fala não Porque Teoricamente Teoricamente a besteira tá na cabeça De quem entende Carvalho, tem um helicóptero aqui Ou na boca Ou na boca Ponte que partiu Ponte que partiu mano Esse helicóptero tá parecendo águia Aí eu quero imagens desse helicóptero E tem imagens? Imagens, por favor É É Impossível passar a quarta marcha aqui Mano Tu que é ruim Eu tô em quinta Não Eu sei que tá passando Não Eu sou o Alcântico Você não inspira Não inspira Você vê que sem modo manual é automático Não No YouTube Essa foi Essa foi a provada gentil Não Tu conseguiu nem pilotar Mas Eu vou esperar você chegar daqui Pra ficar mais divertido É Nossa Puxei o freio de mão Pelo menos isso Pelo menos isso A música da Terra-sama né Tá tirando Tá tirando Andinha Terra-sama É coisa da Bahia Cepa ele aí Pdk Aliás É Se envolve num evento Com ele É Isso pode ter conectação sexual Mas pode não gostar Ah entendi É O YouTube Pode restringir É Os carros em TDK Correm pra carai Puta mesmo Ué tu ficou aí pra trás? Ué eu tô aí atrás Passa a mão no celular Não dá não Não dá não Não dá não Tá falando pro tubo Entende isso Não dá não Você tá no canto esquerdo Eu tô no canto direito Oh Eu tô freando igual um louco pra não bater no TDK aqui Eles tão discutindo e entrei, tá? É, entendi. É porque só tem uma bolinha na tampa. Tá bem pra caramba. Nossa senhora. Não, nem vem embaixo. Eu tô no canto, você vem me... Você que me bateu, TDK. Abrir pra tu passar. Que abrir? Você vem em cima de mim? Não, é vando. Você que bateu nele. Você que bateu nele. Você tá 3 anos vendo? Você tá vendo? Ô filhão, seu celular tá aqui na minha frente aqui. Meu celular? Ah, fica na sonha. Nem deu tempo. Chega 20 segundos depois. Falando pra você junto. Vem pra tu passar e tu vai em cima. É, você pôr a lateral do seu carro e fez comigo. É, mas é como ele faz. Tá sendo gravado agora, já é. É, é. Nossa, o que que TDK tá fazendo ali? Ai! Nossa senhora. Olha como eu tenho um assassinato ali. Eu fui avaliar a qualidade da areia. Gostou, né? Que isso, Odebrecht? É você? Nossa senhora. Tô fazendo merda aqui, batendo. Olha isso daqui, pariu. Ainda deu mole, passei ele. Puta merda, velho. Olha lá. Olha lá. Ainda passei ele. Vou ficar segurando aqui o trânsito ainda. Ainda vou segurar o trânsito. Eu acho que TDK. Tem alguém que era achado. Tem alguém que era achado? Gente, é. Guarda Municipal. É. É. Vem. E lá vem ele. Nossa, olha aí. Sem necessidade. Nossa, o TDK agora sabe que é de iodo. Acabei de ver aqui se dentro tá não sei o pai. Problema de rede. Largura de banda pequena. Ei, best. Alarga tua banda aí. Vamos alarga a banda. É, Begate. Falta sorte sua que agora nós vê tudo. Nós tá igual o oi que tudo vê. Você vem por aqui, mano. Pô, você me dá uma boa ideia. Você não é muito burro, não, viu? Oi? Você me dá uma boa ideia, viu? Botar o celular aqui. É, tô assistindo pro celular. Botar na base sem fio aqui de carregamento. Virado pra mim. Não, não. Eu tô assistindo pro celular. Eu tô assistindo pro celular. Não. Eu tô assistindo pro celular. Não. 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 É isso aí, ó. Eu tô jogando aqui. Eu tô assistindo pro celular. Eu tô assistindo pro celular. Eu tô assistindo pro celular. não importa quem você é importante que você tem a dizer mas é agressão a menor chama menor são é é polão mas tem um metro e quarenta tá bebendo água achei que era o pegar é o bebê que apareceu e ver nada é mais ou menos isso que aparece o microfone bom capta tudo só acho que tá muito fácil para o tdk então tem que colocar umas coisas de dificuldade fator de manual é quanto a atração desligada para usar o tdk eu uso o carro 700 800 né 1.000 fórmula uso fórmula lá o x vamos tá brigando até agora nem tá prestando atenção a nós é deve estar desmaiado no chão vocês vão ver aí o Lamas batendo aí logo de cara caralho pensei que era artefato na minha placa de vídeo velho a faixa vermelha faixa vermelha de largada atrás de mim a carla tá assistindo e aí vai aviar se deu essa lambida aqui pega mas né foi você na frente do seu carro fora então justamente nossa só olha gostei valeu lá tamo junto eu tô tentando olhar o que o Lamas fez aqui nossa senhora olha o que que ele fez velho a maraca foi mal fui olhando para o vídeo puta que pariu o que que me tampou longe aqui vamos lá arrancar arracada arrancada a macaco você é o lar que eu vou segurar o lance aqui olha é pronto a hora já jogou já Chega! Nem precisou Coitado do Lamas, se não que conseguiu acertar Asfalto aí Aí jogaram ele Foi eu Eu fui olhar pro vídeo pra desligar esse vídeo Esse vídeo estrada demais Ah, culpa é do vídeo agora Não, não Eu tava olhando pro vídeo, na hora que eu te bati Eu tava olhando pro vídeo O que que o Lamas fez que ele me cepou Passou direto e você ganhou a segunda posição Sacou? Não, eu ganhei a segunda posição Pro mérito meu É, foi Óbvio que foi, você não tá jogando Entrou no meio do carro Foi não, foi o Lamas que bateu em mim O Lamas esqueceu que tem Freio Tá quietinho Tá apanhando Tô tentando concentrar aqui Quase entrar o que Lamas? Eu falei assim hein Tô pai é bobeiro, não é vidro acedo não Hum, tá tapando o cano no seu, né Ela voltou a cano no seu Ah Nossa, que isso TDK? Ah Deus do céu Cê viu né tu E aí não Não vou nem olhar pra câmera Não, olha pra frente Você tá atrás de mim Pensei Pensei que o TDK ia pegar aquela cabeça Nossa senhora Ai, nossa Fiz a mesma merda de novo Não ia falar pegar Se você acertou ele de novo de sacanagem Eu vazei fora de vocês Véi, eu fui olhar aqui E você bateu ele de sacanagem Não bati no TDK não Sim Bati não A culpa nunca é minha Caralho Agora eu bati Agora eu bati Agora eu bati não Não, agora cê bateu nos pneus Que aí não tem os pneus Eu não reclamo Cê beijo Tinha bati no TDK não Tá doido Tinha Bateu sim Deu o totó na lateral dele Apesar de que ele tava Embucetando ali sua culpa Mas você bateu Ué, tá atrás, tá errado Tá atrás, tá errado Isso aqui nem é lei brasileira de trânsito não Tá, agora foi um totózinho Isso Cê sabe que dá sorte da totózinha Fácil né Jogar os totóó, é fácil né Nossa, olha Mirando na traseira Que credo Mirando não, shir Freiei Nossa, olha Freiei pra você não dar uma cepada aqui Ó os dois Ó o outro pedaço da pista aqui pro C mano Ó, aí, ó, ó Que que é isso? Credo Sai Eu não entendi nada Lea pro Mauro freando Tá difícil hein, turma Ó véi, eu to olhando pro Bídia ali o que diabos se fizeram isso em reto na pista ficar batendo é que que é isso eu vou assistir o replay agora se não eu vou eu vou mazar aqui de novo que isso velho o tracato é o tubo aí nossa quase ae faz a curva caralho passou voado passou voado o pegato na esquerda pegate turbalizou turbalizei fez uma cilinhada caralho foi lá pro Lamas do mapa lá fora que Lamas? errou no estádio nossa senhora graças a deus o TDK ficou transparente porra na hora que eu olhei lá pra ver o Lamas do mapa ó vai toda vez que eu vejo essa pista aqui eu lembro do Rubinho aqui tem o Rubinho a corrida mais foda que eu vi na vida foi ele que ganhou nessa pista aqui a primeira vitória dele a primeira vitória dele a primeira vitória dele o filhão não vem falar de Senna de não sei quem não porque não é minha época né não é minha época a primeira vitória a primeira vitória a época dele é só massa é não ele começou a assistir corrida o Senna já tinha morrido caralho sim mente não rapaz juro pra você não assistia corrida é da época do Prost é do Lauda né Prost é cerveja é eu também acho que é Prost mas o pegate fica botando na frente do carro olhando pra trás olhando pro lado precisa ver que eu tô assistindo né nossa eu fiz uma pose um negócio muito cake agora fiz uma pose? é tipo você escolhe a pose que você faz? é eu fiz uma vibração fechando ronaldo é mandei umas mãozinha pra baixo tanan tan 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 ô eu rachei de rir foi do Milton Neves hoje velho eu tive que mudar de rádio o Milton Neves falou que o Cristiano Ronaldo não sabe jogar bola não que ele no máximo fazia dor de gol aí eu desliguei eu falei assim ah velho você fica ouvindo o Milton Neves? aposta que eu vou ouvir no Neves também dá trabalho ouvir isso é Band News velho FM o Neto fez falou umas merda aí eu acho que ontem que dia que ele falou o Neto? o Neto só fala merda é ó eu vou falar pra você é porque o Corinthians o Corinthians é o time no meu coração o Mandrake tá vendo lá gente chupa aí Mandrake quer dizer rolo Mandrake um abraço hein a Medecar tá vendo? tá tela tela do TDK? ah ele tá vendo no outro bagulho então eu não tô indo no áudio com ele tch pede pra ele ver no você tube que tá todo mundo no áudio do você tube caralho porra olha o Lamas Lamas Laminha pipe morreu Olha a pista que você tá pondo, você quer correr a cada quantas voltas em nós? Botei de sacanagem mesmo. Você quer sacanear nós, né? É, não, eu já entendi que a corrida é pra ser sacanagem, então peraí. Troca de carro, deixa eu mudar isso aqui. CDK vai até trocar de carro lá. Volta com aquele carrinho 750 que você tá, apesar do que você também vai voar nele. Não, a gente vai dar uma cacetada nele, vai voar longe. Então, por isso que ele falou, botei de sacanagem e já ia começar a sacanear. Mas a primeira pessoa que apanhar era o seu. Eu não. Claro né, tô de boa aqui. Olha lá, mas põe uma pista aí. Olha aí, filhão. Bota aquela agora. Aeee! Nossa, vai dar medo. Quatro voltas só, mano? Não, tá bom. Doze voltas, senão? Não, bota. Seis voltas, velho. Seis voltas, velho. Doze quilômetros, velho. Então, olha só. Mas aí, pra ficar mais odiável ainda. Mais odiável? Não é o TDK que tá com pigarro, não. Sou eu. Eu tô... É refluxo que chama, né? Pigarro, né? Pô, essa madrugada me deu um refluxo e o Renato achou que ia morrer, velho. Tomei uma cervejada, dormi, voltou cerveja tudo no nariz, velho. Quase que morri, velho. Não, e queima pra caralho. Queima, velho. Queima. Aí eu botei uns cinco travesseiros e fui dormir. É, sim, nisso. Eu só durmo com dois travesseiros, velho. Mas o que que eu fiz, ô Begache? Eu também só durmo com dois travesseiros. Depois desse trem de pós-dieta aí, eu comecei a comer, tipo, duas horas antes de deitar, velho. Resolve, assim, muito. É, não dá pra comer em cima de deitar, não. A vida é corrida, TDK. Nossa, que merda. A vida não é esse, coitinho que fala. Joga Forza. É corrida mesmo. Fica uma hora e meia no trânsito. Isso aqui é o quê? Vai comendo biscoito de alga. É, oi. Vou acabar comprando essa porra, MDK falando. MDK vai comprar 500 jogos, aí a gente para de jogar e não joga mais nada. Fica três meses sem jogar nada. Só de sacanagem, vai ficar tudo. Só que, MDK, além do jogo, você tem que comprar controle também, velho. Dá pra jogar isso com teclado, não. A gente tem um controle de Xbox One pra jogar isso aqui. Jogar o quê? Tem um pra vender aqui. Ah, o Forza. Ah, o Forza. Na mão do LAMB você é barato. Passou a venda aqui atrás de mim. Duas vezes o valor da loja. Eu fiquei com medo dele se separar. Freia dentro da loja. Ai, 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 ai. Onde você foi, BH? Estou distraído, olhando o celular aqui. Ai, TDK. TD Crash. Era o nome da minha transmissão lá. Ué? Ué, Bergate. Por que você está na tela inicial do jogo até agora? Não estou, não. É o delay. Eu estou olhando o celular aqui e está jogando. Ah, tá. Você devia ter dado um pause aí e continuou desde então. Não. Pode ser o delay mesmo. Não, mas tem delay senão, filho. Uai, aqui está na tela de seleção do jogo até agora. Está movendo? Está parado? Agarrou então. Ficou preta a tela. R7. Está dando o condor do seu aqui. A fibra dele. Fibra de bambu. Nossa senhora, meu Deus do céu. Enfim no seu cu. Nossa senhora, meu Deus do céu. Puta merda. Pegate uma viada, né cara? Oh, fez curva dois quilômetros por hora? Dá nem para eu ver aqui até agora. Ah, vai dar meia hora de bunda na esquina. Oh, o YouTube vai se ferver. Vai vender chup-chup na esquina. É isso aí, criançada. Olha o Lamas, rapaz. Ah, não. Vamos cascatar ele aqui. Como é que é? A irmã do chumbo é sua prima? Ei? É, até agora está na tela de Hopper. Muito obrigado. Véi. Fecha o vídeo e abre de novo. Agora que vai começar. Abate aí, Lamas. Esses dois vão se agarrar já já ali. Nossa senhora. Sozinho. Sozinho. Tem que ligar a assistência, Lamas. Porra. Se tiver assistência, fica ruim o carro. Fica ruim. Pelo menos você corre, né? Girou na reta? Um abraço aí pro Felipe e tal. Nosso fã. Sabe aí que nós temos uma legião de fã aí no jogo. E pras galinhas da Angola mortas dele também. Pegou pesado. Foi um morro meio morto. Ué? É, não vão falar. Não vão falar muito não, senão a internet dei trava, né? É, pois é. É. Um diálogo de cada vez. Vai despedir o vídeo. Não é full do Plex, né? Tipo rádio. Não fala tudo. Tipo rádio. Fala... Ralf do Plex. Fala cada vez quando não dá problema. Pô, ele quer morar também lá no sertãozinho. Tudo é calo. O Odin ia ser feliz, viu? Uhum. Ia comer as galinhas agora. Ia ter várias galinhas pra comer. Justamente. Um. 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 equipamento essencial aqui no meu carro que eu já tô iniciando a volta sem esbarrar em nada e a volta tá chua deixa eu te alcançar pra você ver, ver que vai limpar sua corrida o youtube ele não falou isso viu, ele é um cara que joga super honestamente é o cara não bate honestamente nas pessoas, é sempre por algum motivo assim de força maior que ele não consegue controlar que bom que o tdk já tem as mesmas manhas que eu, já consegue falar por mim né é, pois é, igualzinho eu na verdade e não dá pra saber quem é o professor de vocês dois, um tem doutorado, o outro tem pós doutorado é tipo a galinha e o ovo né sim, na verdade eu defendi o tdk né, até que ele começou batendo mas todos os vídeos aqui que eu vi aqui seu aqui, eu sei que porro ele pegar mas eu digo é ele que faz oi Odin, o que é? não vem dizer que tá com fome que a comida tá ali comida tá ali oi gente pode ficar calma que o poderoso Odin tá conversando com a fena o Odin falou que ele tá com fome a comida tá ali ué olá, mas meia de novo pra nós aí por favor meu deus não precisa não, tá gravado meu deus dá pra fazer uma mixagem né BG nossa só que vergonha oi, o gato dele falou como que o gato fala eu não sei se é com esse miado do tiola desse jeito né é foi pio ai tuberculose vo tuber não ventilador em cima da Nilce tuberculose tosse ou mal no espírito nunca tive? anta como é que eu vou saber? anta fugiu do colégio também né oi gente ó o pessoal do youtube aí esse medicamento é complicado caso de peixe de dengue é um pessoa de suicidão e o médico deverá ser consultado não os medicamentos sem indicação do médico sem qualquer um isso mais ou menos assim que a glúte passa não uso paracetamol em caso de dengue ou Edipiron não sei esse remédio não é indicado esse remédio não é indicado em caso de dengue não esse remédio é quanto? a gente espera em caso de dengue a presidência é rápida a gente também é tipo é assim é 0,23 segundos para falar a frase né é 29 segundos para passar a mensagem do remédio e 1 segundo e meio para falar um texto de 4 páginas é quase isso o freia aí begat freia aí até demais o begat mandou mensagem lá no grupo dá que acabar correndo na zona mandaram mandaram? mandrake é todo viado mandrake é todo viado mandrake você já é inscrito no nosso canal? aperte joinha e clique em compartilhar logo aqui em cima em baixo em baixo cheio terra isso vai nos dar força para continuar fazendo streaming nossa isso chame os amiguinhos peça pra vovó assistir é é muito importante é muito importante que você dê seu like amiguinhos só pra vovó assistir se você é um bom amiguinho nós vamos passar uns vídeos pornô aqui é pedir pra vovó assistir porque o vovó to jogando é quando a gente chegar a 4 likes o begat vai fazer bunda lelê pra vocês cara acho que ele não gostou não ele vai perder a conta do youtube no instante o o mandrake zoou lá cansei de ver o begat é muito ruim de roda não tá desmoralizado viu compra ó compra e vem fazer melhor olha só olha olha ele olha olha e não dê o like no meu vídeo chamando a chincha o transmissão desse negócio é infinita velho eu dei like quando chegar a 4 likes o begat vai mostrar o popô é o popô aquele cara que luta box seria um popô o mandrake assiste isso larga de ser ruim mais um cozininho qual vai ser a pista agora vou arrumar uma decoração de flores para colocar em volta da minha webcam aqui decoração de flor? se bem que eu não estou morto qual que é a bad joke? cenas como é que? dispositivo de captura de vídeo, que que foi? que pista é essa? que pista é essa? passa uma cabeça de benga ali, bora cabeça de benga é cabeça de bengate, entendeu? é uma nasalização do nome do coleguinho, bengate bora peraí deixa eu ver quanto minha rx está em uso aqui 44%? caralho, não usa nada só falando que é isso? que voz é essa? thriller? vai lá thriller, aperta xz peraí tu, aperta isso ai caralho eu não estou no computador não cacete segura o jogo ai então nossa peidão cheguei o que que manda lá? está triste está triste está triste nada pô o Lamas apertou o xz ah eu que sou o cast o que que é isso? o 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 que é isso? não, não exagera não, encerrar a corrida é só dar pausa pausa e encerrar a corrida não, não para oh, existe o orpa na gata da internet né? bem existe aqui em casa cara acho que já está maior guerra está caçando mais é, o lance é esse Ae amiguinhos! Bem amigos da rede Globo! Bem amigos da gente é bobo! LAMAS! Fazer a mesma coisa com o LAMAS de novo. Isso é diferente! Toma o LAMAS pro jeito. Passei ele por dentro. Eu deixei ele me passar e passei ele por dentro. Opa! É isso ai! Beleza! Tá certo! Tô fazendo aqui meu! Uai! Tô te passando! Ó! Tô vendo crash nessa próxima curva aí! Olha! Foi por querer não! Que isso velho! O cara suja da grama ali velho! Vamos pegar ativo! Parece a seta de onde eu tô! Não parece a seta de onde eu tô! Eu não preste atenção essa porra não! É por isso! Que isso! A seta é gigante aí! Quando eu não presto atenção! O cara vai ficando amarelo! 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 Se eu falar pra você que eu não presto atenção! Se eu falar pra você que eu não presto atenção! Eu seco no seu toda hora! Assim? Nossa! Agora eu errei! Na verdade eu não errei! Você fechou todo o meu espaço! Ah! A culpa é minha! Óbvio! Claro! Não! A culpa não é sua! A culpa é minha! Mas... Você tem que... Ah! Claro! Eu que bati né! De traseira! De traseira! Eu dei uma ré aqui! Eu bati no seu! Isso! Tipo isso! Não tem culpa se o senhor nasceu de sua ultrapassada! Ah! Você tá falando com o TDK né? Não! O TDK não é... O TDK não deixa! Espera aí! Vai brigar com ele! Não! Nossa não! 400 metros! Que que houve? Eu? É! Uai! Que que houve? Você me jogou isso no primeiro! Eu? Fiz nada contigo nem velho! Não! Feio não! Minha avó! Minha avó jogou aqui forte! É! Avó não! Volta aí! Poxa só! Errei tudo aqui! Bati! Graça! É! Viva! Ó! Ele falou de graça a criança! É! Não para! É! Não para! É! Não para! Olha aí o TDK! Olha aí! Olha aí turma! Olha aí no celular aí! Não vou olhar não! Senão eu vou fazer a mesma coisa com o Lambs! Ah não! Ele quis me fechar! Não! Quis fechar para o ônibus! Você tem complexo! Eu quis me fechar! Entrou sendo demais! Tocou na frente do meu carro e saiu! Ah! Tocou na frente do seu carro! Hum! Pegar esse copo que está com... Ah! Estou portando grama aí! Ah! Pegar de semestre! mas que isso qual foi a opção ou eu ia pro pneu ou ia pra grama ou ia pra minha traseira aí eu sepei o outro marmota ali ouvi só um crash eu acertei, eu vou tomar rota eu não errei a curva ai meu deus do céu, quase acertei o negócio ele acertou ele acertou ele acertou porra, tava com o piato porra, tá borrado nossa, tu quase acertou o negócio eu tentei sacanear você velho e quase que acertou o negócio não, você não sacaneia não, eu olho pro seu olho pra pista é, mas você tá me perseguindo oi, que isso, Begato caralho, hein eu não consegui segurar o carro não foi, 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 tentei fazer a curva não foi foi, 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 tentei fazer a curva não foi oi, tá possuído nossa, o botão tá vou cortar as curvas todas que você foda essa merda iiii bati lindo aqui não existe uma batida feia é não bater, tem nem cara nos outros né né é nosso lema é o teu nosso lema o que que é filho o nosso lema sumiu aqui ó o nosso lema sumiu eu peguei como ter de ambas aí tá pedindo ração aí tdk nada é que a luz tá apagada o tdk fica maltratando o bicho aí eu né ai coitado de coitado do dinho não vai comer biscoito agora não safado a nossa fadão vai safadão vai 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 não o dinho fica aqui inscreva-se no canal dele ai gente vou parar aqui você nem que que foi? a ultima ai calma ai que não é tarde eu volto ai não mas a ultima ai é a ultima é a ultima a ultima insiste pra gente jogar fica chorando ai agora quer parar não não é assim não é é agora vai jogar a ultima ai vai chupar um canavial de roupa é a conta do youtube vai ser perdida na tua mesmo aperta o x e vou vivendo tem gente que não aperta e está batendo tem gente que não aperta e está batendo ó sincronizado aumenta as voltas ai lambas ta gravado ta gravado que isso olha lambas aumenta as voltas ai lambas não vai sair do lugar todo mundo acertando o tdk na largada se você conseguir bota freio manual ai ah tdk ta muito serelep o x aperta o x vai vivendo vai vivendo olá lambas eu te mandei aquela encomenda no instagram instagram? instagram não telegram olha o código de rastreamento ai Quando iniciar vocês me falem, é que eu tô olhando outra coisa aqui. Os husks soltam muito pelo, imagina dois monstros soltando pelo, você respira e sufoca, com uma bola de piano vir na tua cara. O que é isso, você tá ao vivo no youtube falando isso? Tomate pro, tomate pro, tomate pro. É agora, hein? É agora. É, aguardando o host iniciar, se ele iniciar vai ser agora. Eu acho que ele é um bad host. É, 404. Não é bad host, é a bad robot que faz aquele, o seriadinho dark, né? Não. Não. A bad robot faz o, cloverfield lá, o filme com. Ruim não, é mais ou menos. Sua senhora, hein? Essa vai gostar, eu não gosto de filme que termina com final triste. Ah, então você só assiste o que? Porra. Só histórias que você... É por isso que você vê Glee. Eu gosto de Glee. Ah, mas tudo é divertido por causa das músicas. Super. Alguém acerta o tdk, por favor? Precisa não. Ó lá. Ei, caralho. Precisa disso não, gente. Precisa no alço. Caralho. Pô, quase me tirou da pista aqui. Quase? Sem bater, Begat. Não tô te batendo. Só porque a última... Ainda não, né? Sai daqui, Meli, porra. Deixa eu ver se o cara tá arranhando aí. Estregou nas minhas pernas aqui, tomei um sustão. Ei, Meli! Nossa senhora! Que curva é essa, tu? Tô errando tudo aqui, velho. Tô pedindo o timing todo da pista. Timing? Não existe esse negócio aqui não. Sim. Não existe não. Não, não é o que você tá fazendo aí. Nu! Cuidado adiante. Olha o tu fazer merda aí. Olha lá, mas quando chegar aí você me fala. Tem que esperar rastrear, viu? Pô, véi. E essa porra aqui que eles me deram um pódio de rastreamento aí da faca que eu comprei. Demorou 15 dias que o pódio de rastreamento ia entrar. Não tem vídeo, né? Agora qu eu faço aqui. E como faz quando eles me dar ios lá. Pero nunca seguinte. Tem que ver a quantidade... Então v Sol Nossa Offerta. Ele truthful, tem que ver que você não importa. Imagina ele, tutto. Existem milhões de vezes. Então a gente pra ver, Sacanearam o TDK que se foi em manual aí. Um biota manual não, quer dizer, um bi já era manual, não uso aprimoramento. Percebi. Eu vim mudando ali, eu não sou o host não, mas... O turbo tá como host agora, eu vou pro ele. Seu botão. Ó... Malavou meu canal aí. É, que negócio... O TDK tá ruim sem freio não, filho. O TDK tá me passando aqui, ó. Ah, fudeu! Ó, que volta ao mundo que eu dei aqui, ó. Nossa, tô jogando mal pro caramba. Eu também tô errando a sequência de curva, velho. Se você erra uma, você erra umas três, até acertar o carro. Merda isso. Terra em marcha, terra em frenagem, curva... ... 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 essa buceta vei agora que a gente percebeu puta merda perdi até a curva aqui vei já ta acabando já falta um set ah ah vai errar ou tu? não ta a sua casa ou um jogo? ah olha a ventiladora ai olha e aí que? son tão até que parou? ai tu é é é é Tô de cá parou? Não Tô de cá parado Tô de cá parado Se ficar batendo ele no início ele ficou bolado Nem bateu nele não Eu tô batido não, eu tô batido Ah, eu dou uma cacetadinha Cacetadinha O cara foi parar lá do outro lado da pista Não, mas o cara foi de propósito Não, qual que não foi de propósito? Não, não é possível Quando eu falo Eu tô ligado um estou nesta né Tipo isso né Ficote conduta Ficote conduta Ficote conduta Caralho, chegou na metade agora velho Tô quase dormindo aqui Vai ser por isso que desistiu da resposta Deu de um tchauzinho pra nós Rage kit que chama Ele não deu Rage kit né Ele tá na APT ainda Ele também parou de jogar Ele também parou de jogar Vai ter super aquecido lá Consolo 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 Ficou quentinho Foi usar A educação sexual é pra todos Nosso canal exerce um papel importante também nisso daí né Com certeza Se todas as pessoas tivessem consciência disso O mundo seria muito melhor Com certeza Eu monto menos filhos Mundo o que? Menos filhos Menos filhos Menos filhos, menos crimes Tomás filhos Tomás filhos Tomás Não tenemos filhos Tomás filhos Lima Três voltas Ah, vou frear aqui, vou esperar o Lamos, cara Tá muito tedioso isso aqui Cinco, quatro, porra Lamos, tá longe pra caralho Três Pode acelerar já, velho Pegate, perseguiu, perseguiu, perseguiu Não conseguiu chegar, ele esperou o Lamos pra bater Ah, o Lamos se afastou de novo, né Tem que ficar freando aqui Se bem que eu acho que do jeito que tá aqui eu nem completo mais a corrida Ué, passou Ah, não, pera, agora não Ah, não, pera, agora não Nossa senhora, Leão! Puta merda! Como se tem alguém que bater aí? É, como é que eu volto pra pista? Jesus Cristo! Como diz ele, eu nem dei o negócio de laranja. Pô, mano, tá na sua frente! Nem vi essa aqui na minha tela. Caralho! Chegou muito rápido. É. Próximo eu vou pedir licença. Fui muito mal educado. Nossa! Nunca bati a nível. Nossa senhora! Uma volta! O seu padastro comprou o Xbox One X também? Não. Ele tá com de 500 GB lá que eu tinha. Acho que eu vou passar esse meu de 1 TB pra ele e vender o de 500. Nossa! Você tá com os dois aí? Tô! É que eu tenho que vender um, né, pra pagar esse aqui. É. 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 Essa outra aí que você agarrou. É. Mostra. Ahn. Rodei. Quase. Você tá cozinhando, amor? É. Se fedeu. É. 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 Nós dois se fudemos na verdade Eu acho que não vai dar tempo de chegar Chegar? O Begati furando a pista Eu acho que fez 1.36 Pô, é isso? Chegar Assacu Falei que não ia dar tempo de chegar Eu terminei na sua frente ainda Pera ai Assacu Nossa, o Lamas ganhou no cu Tchau senhores Vamos jogar Overwatch Instala no seu notebook ruim Jogar o que? Overwatch, instala no seu notebook ruim Não tem mais de dinheiro que vai dar esse trem Ah, roda mal pra caralho Deu pouco você tinha no Ronaldo Roda muito mal Véi Véi, quantas horas deu de vídeo aqui? Eu tenho que ver, senhor Pô, deu um level só aqui Que isso Abriu a porta do inferno Fazer abre velho? Tipo isso Aqui, falo pra vocês então Valeu Tchau Tchau